7 horas e 18 minutos, espaço de opinião, comentarista Kleber, bem-vindo. Por que muitos setores da imprensa não estão discutindo a censura de opinião? Como isso me intriga? Por que muitos jornalistas estão aceitando de barato uma cassação de redes sociais a rodo? Sob o pretexto de combater fake news, antidemocracia, só por um lado? Por que alguns setores da imprensa aceitam esse tipo de cassação que nem sequer teve o devido processo legal, o direito ao contraditório, a apuração, nem os advogados foram ouvidos nos autos, assim abrupta e violentamente? E por que então alguns jornalistas silenciam diante da cassação de redes sociais, inclusive de outros jornalistas e de parlamentares? Por que setores da imprensa aceitam que cortes superiores só vejam fake news em um dos lados da disputa política sem identificar nisso qualquer desequilíbrio ou mesmo perigo? Eu sei, amigos. Eu sei o preço que eu pago, até pessoalmente, por fazer esse tipo de questionamento, mesmo entre colegas. Sobrará aí a acusação de bolsonarismo, direitismo ou qualquer ismo desse gênero? Eu não devolverei com lulismo, petismo ou outro ismo, não. Apenas, sinceramente, um convite a uma reflexão profunda, que está muito, mas muito longe de qualquer questão ideológica, preferência política ou eleitoral, que eventualmente possamos ter. Mas este ponto de atentado às liberdades individuais não trata de Lula e Bolsonaro, direito à esquerda, golpismo ou antigolpismo, trata de um direito humano sagrado, trata realmente de democracia, trata realmente também de comunicação. Você já viram as redes sociais caçadas até hoje? Todas, todas de um lado só do pensamento político. Agora, o Nicolas, o Marcos Sintra, o véio da Havan, o canal Hipócritas e o Mor, o Zé Trovão, o Adriles, o Latino, perigos para a democracia? É sério que vocês vão justificar assim? Todos do mesmo lado político? E se amanhã virar o lado? E se amanhã for contra ti, colega? Esses precedentes sobre os quais muitos silenciam ou até zombam hoje, justificarão outras vítimas amanhã? A história está cheia de exemplos assim. E para fechar, como escreveu um alemão antinazista, Um dia vieram, levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. Mas no quarto dia vieram e me levaram. Só que aí já não tinha mais ninguém para reclamar. Pense nisso.